Hoje eu estava falando com a pessoa de manhã e é assim, o que que te faz ter cobrança? Porque essa análise a gente precisa pensar o seguinte, quando eu tenho um resultado que eu divulgo para a minha empresa, então, por exemplo, eu quero conquistar 10 clientes por mês, um exemplo, e aí eu chego para o meu time e falo, olha, nós vamos conquistar 10 clientes todos os meses e no final do ano nós conquistamos 120 clientes. Se você publica isso e você deixa isso público e você começa a existir uma cobrança em você para alcançar esse objetivo, isso de alguma forma é uma motivação para você. Quando você não tem isso, você tem uma grande tendência de ficar na zona de conforto. Então, o que você falou, por exemplo, de estar ali num grupo de mentoria, de estar participando com outros mentorados que estão crescendo, você não sente que te mexe com o teu ego um pouquinho e te obriga a fazer alguma coisa e sair do lugar? Com certeza. E uma coisa importante que faz com que a gente faz isso é o sonho. Então, a gente tem que sonhar, a gente tem que sonhar, ter pensamento positivo. Eu sempre tive isso comigo, então, tudo que eu sonhei, que eu coloquei na cabeça, que eu me anterizei que ia dar certo, eu tenho muita fé em Deus, graças a Deus. Também tenho uma família bacana que me dá muita força nisso aí. E eu acho que isso é fundamental. Mas eu acho que o sonho, a gente sonhar e colocar na cabeça e mentalizar, isso que dá força para a gente crescer, para a gente ir, para a gente correr atrás, para a gente lutar, para a gente entender que tem pessoas também que dependem da gente ali, igual, por exemplo, hoje a gente está à frente do escritório. O escritório tem famílias que vivem pelos... que dependem do escritório ali. Da renda ali que o escritório vai gerar. Isso é muito gratificante. E, lógico, a gente quer crescer e que aquelas pessoas que estão com a gente cresçam junto também. Isso é o meu sonho. Esse é o meu objetivo. Isso. E a gente, para alcançar, você tocou num ponto, Rodrigo, que é muito importante, que, às vezes, o empreendedor não entende. Esse ecossistema que envolve a gente, por exemplo, de contadores, faz com que a gente, primeiro, aprenda mais com as outras pessoas, porque você... eu costumo ter uma frase que eu gosto muito de terminar minhas palestras, que fala, a vida é seu maior mestre. Pena que acaba matando o seu discípulo com o tempo. Então, assim, você pode aprender, cair levantando sempre, mas aprender com a inteligência dos outros é muito mais importante, muito mais vantajoso para você. Por quê? Imagina, você com 80 anos, 90 anos, cheio de sabedoria. É legal, mas como é que você vai usar essa sabedoria? Você tem energia com 90 anos para sair aí criando um monte de negócio? Não tem, não é isso? Verdade. Então, acho que ter o conhecimento, enquanto a gente está novo, que a gente pode correr atrás e realizar, é extremamente importante. E, quando você olha a sucessão, a gente percebe que, como você falou, o seu pai pegou um momento muito mais desafiador do que a gente... A gente pode pensar, agora está desafiador. Não, na verdade, o desafio foi quando o seu pai começou a empresa de contabilidade. Verdade. Agora, uma coisa interessante, Jotair, é o seguinte. Quando a gente fala na sucessão, talvez é até mais difícil do que você começar um negócio do zero. Porque você já pega uma coisa que já tem aquela... Como que eu vou te falar? Já vem daquele jeito e tal. Talvez você precisa de... Você quer melhorar, mas... Esqueci a palavra agora, mas... Já é feito daquela forma e tudo mais e tal. Então, assim... Tem os padrões, né? Tem os padrões. Os paradigmas que... Os paradigmas. Que a pessoa já traz. Então, é desafiador você continuar e mudar isso, né? Dar continuidade e mudar essa questão aí na questão da sucessão. Mas a gente... Nós conseguimos, né? A gente mudou alguns processos, passou o escritório de uma forma digital. Hoje nós não temos papel no nosso escritório. Mas a questão da experiência é uma coisa muito importante. Por quê? O meu pai, ele não está no escritório mais. Ele está vivendo no interior e tal. Mas ele vem para a contagem de vez em quando. Ele tem um apartamento lá próximo do escritório e tal. Então, sempre, de vez em quando, ele está lá. E a gente acaba escutando o conselho dele. Que é muito gostoso isso aí. Somente na época de imposto de renda, ele vem para o escritório. E tem aqueles clientes que querem conversar com ele. Sim. Porque... Já é tradição, né? Já é tradição. Mas isso é gostoso, entendeu? Essa experiência que ele ainda passa, aquela sabedoria e tal. Segurança. Aquela segurança. Lógico que ele não consegue ainda acompanhar os processos e tal. Mas é importante essa questão da gente escutar os outros. É, eu acredito que esse contato, né?